É, esse aqui, né? Cadê esse aqui? Esse? É. Por que ele tá indo pra trás? Porque você tá perdendo pra trás. Aí, agora ele foi pra frente. Ele tá pequeno, ele vai morrer. Cuidado com o peixe! Tá muito cagando. Vai, agora pula. Anda e pula. Isso. Menina, ela não acertou. Pula. Pula no matinho. Isso. Pula, não. Nada, nada. X, 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 x.